Tudo bem, Filipe. Boa tarde para o Fábio, para a Débora, para o ouvinte. Que bom falar com você, Filipe. Prazer, é uma honra para mim. Juliana, é um prazer enorme falar com você pela primeira vez ao vivo. Fiquei muito feliz com a sua chegada meses atrás. Estou vendo você arrebentando com as suas análises muito precisas do cenário econômico. Então, vim explorar um pouquinho delas, já que eu já falei tanto a respeito desse cenário e da PEC dos Precatórios também, que teve uma aprovação hoje no Senado Federal. Então, queria ouvi-la. A gente está falando aí do PIB em queda. É consequência da alta na inflação, do risco fiscal? O que causou aí esse cenário? Com certeza. A gente tem uma inflação que está pesando demais na economia, com o aumento de juros por conta disso e acaba deixando o brasileiro com o poder de consumo muito limitado. Quando a gente fala em recessão técnica, já é um nome forte, né? Você fala, nossa, recessão, não é possível, né? Quando a gente achava que estava melhorando, mas não estava melhorando, né? Agora com a vacinação, turismo e tal, é que a gente tem duas forças. Uma jogando a favor e a gente tem uma grande jogando contra, quando a gente olha aí nos números do PIB. A que está jogando a favor é essa que a gente está vendo aí, que é a melhora da vacinação, fazendo com que as pessoas possam voltar a trabalhar presencialmente, a circular. Então, você tem a volta do setor de serviços, que é turismo, bares, restaurantes, lazer, cultura, né? Então, isso é importante, porque é o setor que mais pesa no nosso PIB, mais pesa na economia, que mais gera emprego. Então, a gente está vendo isso, fala assim, bom, passagem aérea está caríssima, né? Então, o pessoal que tem dinheiro, o pessoal brasileiro de mais alta renda, está conseguindo aproveitar esse momento e está estimulando o crescimento econômico. Por outro lado, a gente vê o número da agropecuária desabou no terceiro trimestre, queda de 8%. A previsão era de uma queda já em torno de 2, 2,5 e veio 8. E a gente já estava com uma previsão aqui negativa, porque a agricultura sofreu muito com as geadas e o número do terceiro trimestre pegou esse impacto, né? E é um setor que já estava sofrendo com a cerca histórica, né? A gente falou muito aí esse ano todo, que fez com que a nossa conta de luz, inclusive, subisse muito, porque a gente teve pouca água aí nos reservatórios. Então, juntou a falta d'água, né? Para gerar energia. Então, a gente começou a passar também a pagar aquela tarifa escassez hídrica, né? Lá na conta de luz caríssima, que estamos pagando ainda. E aí foi aquela conjunção de vários fatores positivos. A indústria parada, porque não está chegando peça. Isso é um problema mundial. A pandemia afetou a cadeia de fornecedores no mundo, principalmente semicondutores. E você sabe, Felipe, que o Fábio e a Débora, acho que eu já falei esse número, que eu achei incrível, assim, que eu não entendo nada de carro. E um carro, em média, precisa de 600 semicondutores, mais ou menos. Você imagina, falta um, você não consegue acabar o carro, né? Então, a indústria está parada, o PIB da indústria, né? E dá muito... a gente não sabe quando vai normalizar. A expectativa é só a partir da metade do ano que vem, né? Está faltando muita peça no mundo todo, né? Exatamente. Perfeito aí o seu resumo desse cenário. E até para a gente introduzir a questão da PEC dos precatórios, como é que todo esse risco de rompimento do teto dos gastos influencia diretamente na inflação? Porque a gente fala muito de que o rompimento pode gerar inflação, juros, desvalorização do real perante o dólar, mas muita gente que não entende de economia, não entende exatamente qual é esse mecanismo. Você poderia fazer uma explicação técnica, assim, para leigos? É, o que acontece é que agora aprovou, né? A PEC dos precatórios no Senado, agora vai voltar para a Câmara. Porque, no final das contas, é o seguinte, essa confusão toda é porque o governo falou assim, olha, a gente quer ajudar os pobres e por isso a gente não vai pagar na integralidade os precatórios. Então, na verdade, está dando um calote, né? Em pessoas que venceram ações contra o governo, na justiça, para poder ajudar os mais necessitados. A primeira reação foi muito ruim, assim, em toda a economia, né? Não só nos mercados, mas em perspectiva econômica, porque todo mundo ficou com medo de, bom, se dá calote no precatório, pode dar calote em título público. Começou a ficar um clima de preocupação com as contas, né? Isso tudo fez a moeda perder valor. O nosso real perdeu muito valor nessa confusão toda de contas públicas. E, com isso, o dólar subiu demais e colocou mais lenha na inflação, que é um problema já mundial, né? Falta de peça é um problema mundial. Alta do petróleo é um problema mundial. Encarecimento de energia é um problema mundial. E a gente colocou lenha nessa fogueira, fazendo uma confusão aí com as contas públicas, porque, no final das contas, Felipe, você vê, aí primeiro era o calote, aí tá, não tudo bem. Daí começaram a aceitar, né? Ah, vamos deixar de pagar os precatórios, mas para ajudar os miseráveis, os pautérrimos, né? O Bolsa Família, né? Que agora é o Filho Brasil. E aí, quando chegou na hora de calcular, eles abriram espaço no orçamento para gastar com eles próprios, né? Ah, vamos aproveitar. É, com emendas de relator, com fundão eleitoral. Exatamente. Aí todo mundo começou a falar, bom, esses caras não são sérios, né? Então, a nossa moeda começou a perder mais valor. E agora, no final, eles resolveram mexer na lei de responsabilidade fiscal, dizendo que para tornar o Auxílio Brasil permanente, não tem que ter uma receita permanente. Ou seja, eles deram calote, eles mudaram a regra do teto de gasto para abrir espaço para eles próprios, não para os pobres, e agora resolveram mexer na lei de responsabilidade fiscal. Isso tudo é inflação, porque o dólar sobe muito cada vez que se tem uma sinalização de falta de responsabilidade com as contas públicas. Aí tome lenha na inflação. No nosso bolso, quem paga a conta é o mais pobre, principalmente, né? Pois é, Julio. Perfeito. Vários elementos aí que você falou, eu comentei nos últimos dias, mas você está concatenando os fatos com toda a explicação econômica técnica, que é muito bom aqui para o nosso ouvinte. E eu estava falando a respeito da falta de apontamento em relação à fonte de recursos para transformar o programa em permanente. E você chegou a ver esse texto final que foi aprovado hoje pelo Senado Federal. Eles conseguiram dar uma solução para isso ou a coisa ainda está vaga sobre o que vai acontecer depois de 2022, que não por acaso é um ano eleitoral? A economia a gente vê depois, é isso? A economia a gente vê depois, é. Olha, Felipe, na verdade, eles fizeram ali um arremedo para colocar os R$ 400,00 para uma permanente, mas a Câmara ainda tem que aprovar. Então, os deputados têm que aprovar essa mudança. Houve uma alteração, mas precisa agora ser aprovada novamente pela Câmara. No final das contas, Felipe, você entende muito mais do que eu aí da questão política. Em 2023, começa tudo do zero, né? Porque a gente não sabe qual é o plano econômico, se vão querer mexer ou não nesse valor. Vão ter que discutir o teto novamente, porque não cabe mais nada. Como é que você vai prometer um monte de coisa que não cabe mais nada, né? Não cabe, mal cabem as despesas obrigatórias. Não se fez reforma no Brasil, não se enxugou a máquina pública. Então, assim, para 2023, na verdade, eu acho que a discussão vai voltar, vai ter que voltar, né? Não vai ter jeito. Mas para o ano que vem, vamos ver se a Câmara consegue corroborar os R$ 400,00 de forma permanente, mas que em 2023 pode virar outra coisa, né? Não tem garantia, né? Em 2023 é outro governo, outra falta econômica. E se a gente não sabe o que vai acontecer hoje ou amanhã, ou depois da manhã, que virá em 2023, né? É isso aí, Juliana. Tinha o bode da sala, mas ainda tem o elefante, o ornitorrinco, ainda tem muito jabuti por lá. Muitíssimo obrigado pela sua participação. O tempo é curto, a gente precisa chamar a janela aqui, mas você está sempre convidada, de vez em quando é sempre bom contar com a sua colaboração. Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Maravilha, obrigada. Beijão a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.